Olá galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E mas lembrando, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Mano, não esquece de ativar o sininho Que é muito importante, galera, pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, demorou? Então mano, se você não ativou o sininho, ativa o sininho de notificação do YouTube E mano, não esquece de se inscrever no canal Porque agora, mano, é 2 mil inscritos agora que a gente tem que bater, certo? Então se inscreve no canal e mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Mano, às vezes tem gente que entra no vídeo e mano, só vê o vídeo Mas não deixa o like, mano, eu não ganho nada com isso Eu juro pra vocês que eu não ganho nada com o like, com a visualização eu não ganho nada, tá ligado? Então deixa o like aí pra me ajudar bastante, pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos Vamos chegar esse vídeo a 10 likes, mano Mano, vamos chegar a 10 likes Eu vou tentar passar desse vídeo dos 10 likes Vou tentar chegar a 15, 20 Não sei, demorou? Galera, no vídeo de hoje, mano, eu estou aqui pra trazer um vídeo, certo? É, explicando, né mano, como eu cheguei aos mil inscritos, tá ligado? Porque o canal aí, mano, bateu mil inscritos recentemente, certo? E eu ainda não gravei nenhum vídeo, né mano, de agradecimento Mas depois eu vou estar gravando um vídeo de agradecimento e tal E galera, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo, certo mano? Explicando pra vocês como que eu cheguei aos mil inscritos, tá ligado? Como que eu bati essa meta E eu vou dar algumas dicas pra vocês, né mano? Pra você também crescer igual eu, tá ligado? Pra você chegar aos mil inscritos Porque eu acho que tem gente que quer saber como que eu bati essa meta, tá ligado? Porque galera, confesso pra vocês que não foi tão fácil Mas não foi tão difícil, tá ligado? É, vou mandar real pra vocês, galera Pra mim foi fácil, tá ligado? Mas setor, como foi fácil? Por que foi fácil? Eu vou explicar pra vocês Por que foi fácil, tá ligado? Porque, mano, é uma coisa de louco, demorou? Galera, por que foi fácil? Gente, eu vou mandar real pra vocês Por que foi fácil Porque assim, galera É... Não sei se vocês sabem, galera Mas tipo assim É... Eu vou dar uma dica, né Eu vou explicar pra vocês Vamos supor uma coisa, tá ligado? Vamos supor assim, galera Que você, mano, vai gravar um tutorial pro seu canal, tá ligado? Vamos supor que você vai gravar um tutorial pro seu canal, certo? E tipo assim Você grava aquele tutorial e tal Que ninguém sabe Ninguém de seus amigos sabe Ninguém do YouTube sabe Né? Olha nos seus canais grandes, tá ligado? Mas eu supor que ninguém sabe Desse tutorial, né? Que você, tipo Que você viu em um canal E quer trazer pro seu canal Pra passar pros outros E vai passando, passando, passando Passando Até chegar, né? Daí a pessoa vai passando Grava no vídeo e tal E por aí vai Galera Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo É... Galera Quando eu comecei o meu canal no YouTube Né? Quando eu comecei esse canal aqui Eu comecei a fazer os vídeos, certo? Fui postando alguns vídeos Que eu tinha no meu notebook Fui postando, né? Pra esse canal Os vídeos que eu já tinha postado no meu canal de antes Eu tinha postado nesse canal O que foi acontecendo, galera? Quando O meu canal foi crescendo, né? Fui chegando aos 50 É... 60 70 80 Né? 90 É... E quando eu acho que foi No 100 inscritos Se for 90 100 inscritos Eu postei um vídeo, galera Que foi sopa de macaco Que foi um vídeo Que, mano Que fez a mágica, tá ligado? Esse vídeo, galera Me fez Tipo, mano Me fez uma mágica no canal aí Certo? Porque esse vídeo, galera Ele visualizou na internet Viralizou, na verdade, na internet Né? Mano Muita gente postou quase esse vídeo Né? Menos youtubers Grande do mundo postou Mas os canais pequenos postaram, né? Galera O canal mesmo Que foi Não, mano Não sei qual canal que foi Eu não lembro agora Mas só um canal Que postou um vídeo Que esse vídeo Na verdade Esse meme Que eu tinha visto, né? Já faz um tempinho Que pegou um milhão E um milhão E alguma coisa De views, certo? E tipo assim Na hora que eu ouvi, mano Eu falei Ah, mano Vou tentar postar no meu canal Vou ver no que dá, tá ligado? Porque eu já tinha postado no meu canal Que é o meme Holândia, certo? Tinha postado lá E aquele vídeo, galera Viralizou no canal também Então graças Aquele vídeo A gente bateu 3 mil inscritos também Por causa Daquele vídeo, tá ligado? Então foi Esse vídeo, né? No outro canal, galera Eu juro pra vocês Que aquele meme, mano Pegou 600 mil views, galera Pegou 600 mil views Pra vocês verem Como que faz mágica, né? Alguns vídeos faz mágica Daí o canal cresceu Por aquilo também O que que eu fiz? Eu pensei Mano Vou postar esse meme, tá ligado? Postei esse meme E tá Esse meme, galera Foi crescendo Postei esse meme no meu canal E foi crescendo 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 Bateu Bateu mil visualizações E quando bateu Mil visualizações, galera Daqui em diante Meu canal foi crescendo, né? E tipo assim, galera Eu tava nos 100 inscritos 200 Depois Acho que foi por aí Nos 100, 200 300 inscritos 400, não sei O meu canal, galera Estourou, tá ligado? Não sei se vocês viram aí Mas meu canal estourou, galera Dentre Dentre, né? Eu acho que fala Durante dos 10 meses, galera Eu atingi mil inscritos, tá ligado? Pra mim foi muito rápido, né, galera? Bater 10 mil inscritos Foi muito 10 mil inscritos, ó Bater mil inscritos Foi muito rápido, né, galera? E tipo assim, mano Esse meme viralizou, tá ligado? Hoje já deve tá aí Com o quê? 145 mil views aqui no meu canal E tipo E graças a esse vídeo, galera Foi como eu cresci aqui no YouTube Tá ligado? Foi através desse vídeo Porque, galera Os youtubers Hoje em dia É muito alto, galera Eles crescem muito Por causa de vídeos Antigos que eles fizeram Ou um vídeo Recentemente Que eles fizeram E o vídeo Tá pegando muitos views, galera O que que vai acontecendo? Quando um vídeo O maior vídeo Do seu canal Né, mano? Pegou muitos views Ele vai empurrando Todos os vídeos, galera Então é isso que aconteceu Todos os vídeos Que eu postei no meu canal Depois Que eu postei esse meme Todos os meus vídeos Cresceram através Desse meme Todos os meus vídeos Pegaram 40 views 40, não sei o quê Pegaram quantos likes Não sei quantos likes E foi pegando inscritos, galera Então esse meme Foi o que me ajudou A bater essa meta Tá ligado? Tipo, claro Que também fui eu Não foi só o vídeo Que ajudou o meu canal A bater Obviamente também, né Tipo, meio que eu dei Aquela ajuda também Entre aspas Eu ajudei, né, galera Porque Obviamente eu não ia deixar Eu não ia apagar Todos os vídeos Do canal Eu ia deixar só o meme Eu, obviamente Eu ia continuar Tá ligado? E eu acho que Algumas pessoas Pensam, galera Eu não sei porquê Mas algumas pessoas Pensam Que eu ganho dinheiro Com o YouTube Tá ligado? Por causa desse meme Acho que algumas pessoas Até que entram No meu canal Pensam que eu ganho dinheiro Mas não, galera Eu não ganho dinheiro Tá ligado? Mesmo se eu ganhe essa Eu acho que eu não ganhei Muito também Por causa desse meme Tá ligado? Sem contar que eu namoro E dizer O meu canal ainda Então, o que que eu passo Pra vocês? Eu vou passar uma dica Agora pra vocês Galera, o que que vocês Eu vou dar um exemplo assim Vamos supor, galera Que Agora eu vou dar uma dica Tipo, que, mano Eu acho que vai ajudar Algumas pessoas aí Vamos supor, galera Que você vai fazer um tutorial Tá ligado? Um tutorial Que ninguém sabe Tá ligado? Ninguém Ninguém sabe Nunca viu Tipo, vamos supor Fazer um tutorial De Como deixar Como deixar Escrito Um gostei No seu vídeo Né? Não gostei não Como deixar Gostei E não gostei Nos vídeos Tá ligado? Porque tem como Você transformar A contagem de likes Colocar em gostei E não gostei É, tem como isso Tá ligado? Não sei se vocês Me entenderam Né? Não tem como fazer isso, galera E tipo assim Às vezes você posta um vídeo De tutorial no YouTube O que que acontece? Tá? Você postou lá no seu canal, galera O que que acontece? O seu vídeo Sem você compartilhar Sem você fazer nada O que que você tem que fazer Pro seu vídeo crescer Colocar a tag Se for música Galera Coloca a música Tá ligado? Coloca a música A letra da música Certinho Ou se for tutorial Você tem que colocar a tag Galera Você tem que colocar muita tag Mesmo Colocar um textão de tag Tá ligado? Colocar a tag Não sei o que Sobre o vídeo E você tem que colocar Sobre isso Fazer aquela thumb Personalizada E fazer aquele vídeo Que mano Que em geral gosta Com uma qualidade Boa Tá ligado? Eita Ah, você postou esse vídeo no YouTube O que que vai acontecer, galera? Esse vídeo vai estourar Ele vai crescer Crescer, crescer Tipo Porque daí as pessoas vão compartilhando Compartilhando pra um Compartilhando pra outro Compartilhando e tal Tal, tal, tal O que que vai acontecer? Uma hora, galera A pessoa vai entrar no YouTube E o que que Ela vai lá pesquisar Lupinha Tipo um tutorial Que ela sempre quis saber e tal De como Ah, não sei o que Como babã Como babã Ela vai pesquisar, galera E vai E vai estar Muitos vídeos O que que ela vai ver? Ela vai ver o seu vídeo Ela vai ver o vídeo de todo mundo Ela vai ver todos os vídeos Que vai funcionar Tá ligado? Vamos supor que ela viu aquele vídeo Ah, não funcionou aquele vídeo Aí ela vai pro outro Ah, esse é muito difícil Complicado Aí vai pro outro Aí vamos supor que chegou no seu vídeo Tá ligado? Ela pesquisou lá Chegou no seu vídeo E ela viu o seu vídeo E tipo Ela foi vendo passo a passo Como faz aquilo e tal Aí ela conseguiu Depois que ela conseguiu Ela vai entrar no seu canal E vai se inscrever, galera É mais ou menos Isso que acontece Tá ligado? Foi o que aconteceu comigo É... Né? Eu acho que o povo Deve ter pesquisado esse meme Aí entrou lá Tinha muitos memes, né? E entrou lá, né mano? Por entrar Deixou o like Gostou E tipo E mano Foi isso que aconteceu Entraram Entrou lá, né? No vídeo Entrou no meu canal E se inscreveu E foi se inscrevendo E galera Confesso que meu canal Cresceu muito Eu até tinha comentado Com meus amigos Que quando eu postei Esse meme, galera Meu canal cresceu muito Tá ligado? Mano, mas cresceu demais mesmo Estourou Então é uma dica Que eu passo pra você, galera Se você Quer crescer no YouTube Mano Faça isso Poste um vídeo Que já tá Com muitas visualizações Claro Aí você faz aquele vídeo Aquele tutorial Posta no seu canal E faz tudo certinho E automaticamente O seu canal vai crescendo Tá ligado? Obviamente, né mano Não sei se vai crescer ou não Porque pra mim funcionou Eu postei esse meme E graças a Deus Hoje eu tenho esse canal Não tipo Por causa do Não graças ao meme É, graças ao meme também Mas eu também Fazendo os meus vídeos aqui Claro que eu Não vou crescer Só pelo meme Eu vou crescer por mim Gravar os meus vídeos Fazer o que a galera gosta Tá ligado? Então vai ser Essa mensagem Que eu passo pra vocês Certo? Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Mas se você gostou Desse vídeo Mano Compartilha Com seu amigo Com sua amiga Com seu pai Com sua mãe Compartilha muito Esse vídeo Pra gente bater 2 mil inscritos Tá ligado? Agora vamos rumo Aos 2 mil Assim que a gente consegue Então rumo Aos 2 mil Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo chato Valeu Até a próxima Valeu Até a próxima E fui